Para um jornal funcionar, a primeira coisa que tem que funcionar é a troca entre os apresentadores. Então, por que funciona esse trio que a gente escuta todas as manhãs? Porque esse trio é muito azeitado, entendeu? Até na hora de discordar. Não é que vocês concordam. Então, por que dá audiência? Por que as pessoas acompanham a Band News FM? Porque elas encontram na Band News FM, não é harmonia no sentido de todos concordarem, mas uma troca bacana. E isso a gente vai ver no Jornal da Band, que já tem hoje, mas podia não ter agora, né? E tem. Então, a primeira coisa que chama atenção na hora dos pilotos, eu brinco dizendo que jornalista é tão presunçoso que a gente acha que faz piloto como se a gente fosse os pais do Ayrton Senna, né? E quando a gente vai fazer uma reportagem, a gente diz que a gente está fazendo matéria como se a gente fosse Deus, né? A gente usa umas expressões que quando a gente para para pensar, nossa, a gente faz matéria e piloto, que coisa incrível. Mas nos ensaios que a gente fez, nos vários ensaios que a gente fez, a coisa que mais preocupava quem não nos conhecia, quem não conhecia a minha e a Adriana, era, será que esses dois vão se dar bem, né? Será que vai funcionar? E a gente já se conhecia mais tempo, já era amigo, e quando a gente começou a trabalhar juntos, foi uma coisa maravilhosa, funcionou e está funcionando muito bem. E a Adriana, embora seja muito nova, ela tem muita experiência em televisão. Quer dizer, ela é um bicho da TV, ela é um bicho da televisão, ela conhece esse negócio, ela vê um cabo, conversa com ele, não tem aquele bicho da floresta que fala com os bichos, com as árvores e tal? Ela fala com as câmeras, as câmeras cumprimentam ela, todo mundo já conhece a Adriana lá, ela chega no microfone, mesmo que não tenha sido da Band, fala, ah, já conheço e tal, ela é amiga das coisas. Eu não, eu, qualquer pessoa que tenha 25 anos de idade, tem mais experiência em televisão do que eu, eu tenho quatro anos de apresentação de televisão, de uma forma geral, e rádio também, dá quatro anos nos dois casos. Então, eu sou muito grato à Band, que me abriu as portas aqui na Band News FM e na TV Band. E a gente vai poder mostrar um pouquinho disso hoje à noite.